Olá, meu amigo e minha amiga das redes sociais, estou aqui diretamente do sítio Santa Luzia para apresentar para você essa linda opção de moradia Pessoal, casa de dois quartos e no suíte, 125 metros de área construída, casa com tamanho de quintal excelente, olha só, frente grande Toda repaginada, uma casa muito bacana, corredor de acesso ao quintal Pessoal, olha só, temos aí uma sala de tamanho excelente, casa de tamanho muito bom, são 125 metros de área construída A laranda gourmet maravilhosa lá no fundo, sala integrada com a cozinha americana Aqui dá tranquilamente para você colocar um painel, mais à frente que nós temos a cozinha americana Riquíssimo em armários, temos ali o fogão de cooktop, temos esta visão de quem está na cozinha Agora partindo para a parte íntima, aproveitando pessoal, você que não é inscrito já dê seu like Compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal Pessoal, temos aqui o banheiro social, aqui nós temos o primeiro quarto com ótimas dimensões Um quarto tamanho excelente, olha só, e aqui ao fundo pessoal, nós temos o banheiro social Já tem box, armários e espelho, e aqui nós temos o quarto de casal pessoal Com bastante ponto de tomada, como você pode estar observando Ali nós temos a suíte, banheirão grande, tamanho excelente, também com box, armários, espelhos Tamanho muito bom Pessoal, essa casa está localizada aqui, bem próxima aqui, a avenida principal do setor Localização estratégica, detalhe, um valor que você não acha mais na região para uma casa de dois quartos Saindo aqui pessoal, nós temos a área de serviço, aqui nesse canto Meu dedo pegou aqui um pedacinho, vocês me desculpem Olha aqui, a área de serviço, aqui no canto Nós temos Aqui, corredor de acesso ao quintal E lá no fundo pessoal, nós temos uma excelente área gourmet Então recapitulando pessoal, são 125 metros de área construída Dois quartos sendo um suíte Olha o tamanho do quintal aqui atrás Com o varando gourmet Aqui no nosso sítio Santo Lúcio Ficou interessado? WhatsApp 4101-2277 Curta nossa página no YouTube Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicando aqui embaixo Porque eu pessoal, quero ver você de casa nova Curta nossa página no YouTube Não se esqueça de se inscrever no nosso canal